Olá senhoras e senhores, aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia e eu vou mostrar para vocês hoje o Surface Pro 6 da Microsoft que lançou há pouco tempo, lançou com chip atual agora que o i5 desse chip aqui do processador é melhor que o i7 da geração passada, então é fantástico, consiga editar vídeo nele e ele é super prático, deixa eu te mostrar o design dele primeiro aqui, ele não tem esse teclado aqui, deixa eu mostrar, ele vem assim, eu comprei na Black Friday e paguei 600 dólares na Black Friday na internet, mandei entregar lá nos Estados Unidos em algum lugar e peguei lá depois, isso, tem uma câmera aqui atrás com dois microfones, é um pouco difícil de você abrir aqui atrás o suporte, mas você abre aqui ó, o suporte vem até aqui, tem uma área de cartão de memória aqui do lado, abre o suporte e está usando ele aqui, a caneta tem um ímã muito forte para você colocar aqui do lado, como não tem USB-C, USB-C é uma entrada muito mais poderosa que USB normal e isso muita gente reclamou no mundo de não ter USB-C, eles estão atrasados nessa tecnologia de não colocar USB-C aqui, porém isso não me incomoda muito, por ter poucas entradas de USB e não tem cabo de rede, não consigo colocar cabo de rede aqui, como eu dou muita palestra, isso aqui é muito prático para mim, eu comprei esse aparelho da Anker, USB-C, que tem três entradas USB e uma entrada de cabo de rede de internet, quando eu dou palestra, às vezes tem um cabo de rede para entrar e não tem lugar para colocar o cabo de rede aqui, para a internet ficar mais segura, mais rápida e não ficar caindo, conectado no Wi-Fi, então eu conecto isso aqui em um USB que tem aqui, conecto em um USB, pronto, e eu tenho saída para três USBs e o cabo de internet, então isso aqui é uma mão na roda para mim, comprei esse acessório que custou em torno de 25 dólares, nos Estados Unidos da Anker, eu estava na dúvida entre comprar o iPad Pro e o Surface 6 da Microsoft, por que eu comprei o Surface 6? porque ele roda programas de Windows, ele roda extensões de Google Chrome que eu preciso para mostrar nas palestras, para entrar ao vivo nas palestras, para trabalhar, o iPad Pro só deixa você instalar aplicativos, os mesmos aplicativos que você instala no seu celular do iPhone, por exemplo, você vai poder instalar no iPad Pro, você não pode instalar extensão de Google Chrome, você não pode instalar software de Windows que você usa no iPad Pro, é um tablet o iPad Pro, esse aqui tem o formato de um tablet, porém não é um tablet, é um computador, isso que me atraiu, então vamos lá, eu comprei esse teclado, que é um acessório do iPad Pro, o teclado é 100 dólares, mas esse aqui foi 150 dólares, puxado né, facada, 150 dólares esse aqui por ter leitor digital dentro desse teclado, então 50 dólares a mais para eu colocar o dedinho aqui de uma forma mais prática e eu acessar o Windows em vez de ter que digitar a senha toda hora, tem um teclado, está vendo que é portátil aqui, ele conecta diretamente no Surface 6, vou conectar aqui para você dar uma olhada, é um imã, teclado, leve o teclado, levinho, conectei o teclado aqui e pronto, eu posso usar o mouse no teclado, esse teclado tem o mouse também, posso usar o teclado em si, posso usar o dedo ou posso usar a caneta, e a caneta é muito bacana porque ela faz uma coisa que eu precisava, eu ligo isso aqui no telão, com os conectores, comprei também os conectores, 50 dólares cada, eu posso comprar na Amazon, mais barato, por 5, 6 dólares cada um, mas eu quis comprar logo na loja da Microsoft, com selo da Microsoft, para não dar nenhum problema, eu já comprei vários outros conectores aí baratos e dava problema e tal, então eu quis garantir logo, porque eu confio na marca, eu acho que eles não vão colocar qualquer tipo de conector lá, tá bom? Conector de VGA e HDMI que eu peguei para dar palestras, para colocar no telão, então eu ligo isso aqui no telão, no projetor, pego a caneta e entro no site, eu faço tudo ao vivo nas palestras, entro no site que eu quero mostrar, na ferramenta que eu quero mostrar, na extensão que eu quero mostrar e começo a desenhar, então eu vou mostrando para a pessoa aqui, circulando alguma coisa, fazendo uma seta, direto no site ou direto na ferramenta, vou fazendo isso e mostrando como funciona, e vou falando com as pessoas durante a palestra, ensinando como usar aquela ferramenta, então isso aqui para mim foi muito bacana, bem, eu estou apaixonado pelo Surface Pro 6, vale muito a pena e ele sim funciona substituindo o laptop que você já tem para trabalhar, e dá até para jogar alguns jogos de alta resolução aqui no Surface Pro 6 e editar vídeos, tudo o que você precisa está nesse computador que parece com um tablet, mas não é um tablet, é um computador e vale muito a pena você comprar se você puder. Agora uma dica, espere a Black Friday, tá? A Black Friday nos Estados Unidos e no Brasil está tendo muita promoção, sugiro pegar um galpão nos Estados Unidos, comprar na Black Friday lá, vai ser em torno de 600 dólares, um modelo novo, né? A mesma coisa que eu paguei, eu não peguei o chip i7, eu peguei o i5, menor, mas é fantástico de qualquer jeito, não compensa na minha opinião pegar o i7 pela diferença de preço e pela diferença de nível de processamento, de poder de processamento, e aí, e é isso gente, vale muito a pena na minha opinião... E é isso gente, vale muito a pena, minha opinião é, compre o Surface Pro 6 da Microsoft, ou o modelo superior a esse, que vai vir aí no final de 2019 ou no final de 2020. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá agora, clica em inscreva-se, pode clicar lá, clica no sininho para receber todos os vídeos, eu faço dois por semana pelo menos, com os melhores gadgets, ferramentas, websites do mundo, com análises e reviews diferenciados. Se inscreve aqui e acompanha os próximos vídeos, que eu vou estar aqui esperando por você, e vou responder todos os seus comentários no YouTube. Um abraço, até o próximo vídeo. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa que eu esqueci, peraí. Na loja da Microsoft, eles vendem cases, pasta para o Surface Pro 6, caríssimos, tá? Eu fui na Amazon, na loja da Microsoft era 50, 60 dólares, uma paixinha, e não tinha a alça para eu carregar. Eu fui na Amazon, paguei, se eu não me engano, 18 dólares nessa aqui. Qualidade fantástica, a marca é Tontoc, Tontoc, vou guardar aqui para você ver. Acochoado aqui dentro, com segurança, com essa fita de segurança, coloco o Surface Pro aqui, fecho, tudo acochoado, e fecho aqui a pasta, zíper maravilhosa, pasta maravilhosa, qualidade ótima, paguei 18 dólares. E aqui ainda tem um bolsinho, para eu colocar outras coisas, carregador e tudo mais, e eu levo com essa alça. Tontoc. E é isso, esse é o review, análise do Surface Pro 6, da Microsoft. Se você não se inscreveu ainda no canal, clica lá agora, vai, inscreva-se no canal, clica no sininho, para você receber todos os vídeos, com os melhores gadgets, reviews diferenciados, tecnologias, ferramentas, plataformas, todos os melhores e únicos, que quase ninguém conhece, na internet. Eu vou trazer aqui para vocês. Espero você no próximo vídeo, clique em curtir, se você curtiu esse vídeo, e comente, eu vou responder todos os comentários aqui, todas as perguntas. Até o próximo vídeo, com mais um gadgets, mais um review, mais uma tecnologia, muito bacana e surpreendente para você. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.